Um jovem foi morto a tiros após ser encontrado armado dentro de um armário no bairro Sítio das Poções, em Betim. Ele teria fugido de uma abordagem e faria parte de um grupo de tráfico de drogas na região. A pistola 9mm com carregador alongado e numeração raspada estava com o jovem morto a tiros. A munição também seria dele. Segundo a polícia, o homem de 18 anos era parte de um grupo de traficantes que atua no bairro Citrolândia, em Betim. A polícia chegou até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. Foram os moradores do bairro Sítio Poções, aqui em Betim, que acionaram 190 depois de estranharem a presença de quatro homens armados em um dos becos da região. De acordo com o APM, quando os militares chegaram, eles foram recebidos a tiros. Os homens conseguiram escapar e apenas um deles foi localizado, escondido no armário de uma das residências. E aí esse indivíduo apontando a arma para os militares. Os militares tiveram que fazer o uso da arma de fogo para preservação da vida. E assim que eles fizeram essa ação, já conduziram de imediato esse indivíduo para o hospital regional de Betim. Segundo a PM, havia uma outra pessoa com o grupo. Um homem, morador do bairro, que teria sido torturado pelos traficantes. Ele teria tido um atrito relacionado a um caso amoroso de data pretérita. E em tese seria o motivo dessa confusão. Segundo a polícia, o rapaz que morreu na troca de tiros teria passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Os outros três homens que estavam com ele ainda são procurados.